Mil perguntas, porque como eu te falei ontem, eu sou um assíduo leitor da tua coluna no Estadão, mas eu gostaria que você falasse realmente um pouco do momento do nosso mercado, na questão de como é que você vê esse alinhamento hoje do órgão regulador com as seguradoras, com a liderança dos corretores, com o que foi falado na plenária e na abertura pelo Armando, pelo nosso superintendente, como é que você está enxergando o momento do nosso mercado atualmente? Nós temos que fazer duas leituras, primeiro uma leitura do mercado de seguros como um produto colocado na sociedade, não tem dúvida que 2023 vai ser um ano positivo para o setor de seguros, porque vai ser um ano positivo para a economia como um todo, a inflação está abaixo do que se esperava, o crescimento está acima do que se esperava, o desemprego está abaixo do que se esperava, então os indicadores econômicos são satisfatórios e ontem o Diogo Oliveira colocou o mercado deve crescer alguma coisa perto de 9 qualquer e alguma coisa por cento, é um número bastante expressivo na medida que o país vai crescer 3. esse é o lado bom da coisa, o lado não tão bom da coisa que 2024 está absolutamente indefinido, não só porque o Brasil está indefinido, quer dizer, nós sabemos que a inflação o ano que vem deve ser mais alta do que esse ano e nós temos toda a insegurança do que está acontecendo no resto do mundo, todo mundo já está esperando o endurecimento do FED americano, do Banco Central americano, e esse endurecimento com certeza repercute no Brasil, agride o Brasil, então 2024 é um ano complicado. E a grande incógnita é como é que o mercado vai girar entre seguradoras, corretores e o órgão regulador, isso para mim honestamente eu vi muita conversa, mas vi muita pouca ação, não vi nada concreto acontecendo, não vi nenhuma mudança de postura, tenho que fazer um elogio ao trabalho do Camilo na frente da Suzep, o Camilo fez um trabalho importante, mas por enquanto, no meu modo de entender, nós ainda estamos surfando na onda do Camilo. Agora vem essa nova lei de seguros, que foi anunciada ontem também, quer dizer, a lei passou, a lei está aprovada, confesso que eu ainda não tive tempo de ler a versão definitiva da lei, mas precisa se tomar muito cuidado com ela, porque a lei original tinha pontos bastante delicados, pontos capazes de comprometer o desenvolvimento do setor. Então, como eu não sei o que a lei diz exatamente, eu fico meio cuidadoso em fazer prognósticos quanto ao relacionamento das forças do mercado, entre as quais a principal é evidentemente o segurado, e nós não sabemos como é que o segurado vai estar o ano que vem. Sem dúvida. E dentro dessa linha, a gente tem aí, se fala muito, já há alguns anos, na questão da tecnologia como auxiliar no desenvolvimento do corretor de seguros como principal canal de distribuição. Mas parece que agora, realmente, a coisa ganhou um corpo, inclusive a própria FENACOR tem uma SPOC, quer dizer, é realmente um movimento real e prático a respeito disso. Queria saber qual é a tua visão sobre o Open Insurance e sobre as SPOCs. A minha visão sobre o Open Insurance até agora é bastante pessimista, inclusive porque, independente das razões técnicas que eu coloquei ao longo do ano passado inteiro em vários eventos e vários seminários, eu vejo um absoluto desinteresse do governo em que esse assunto avance. Aliás, não só em relação ao Open Insurance, mas mesmo o Open Banking, o governo do PT não tem tanta fome, tanta vontade de implantar isso com muita rapidez. E o Open Insurance, dentro disso, diminui bastante. Eu estava conversando com o Manuel Matos, que é o vice-presidente de inovação e de tecnologia da FENACOR, e o Matos acha que não, que o momento é bastante otimista e que o Open Insurance tem um papel importante. Ele vai me mandar o material, ele ainda não mandou, então não conheço os detalhes do que ele está falando, mas eu acho que só tem possibilidade do Open Insurance existir se o corretor de seguros ocupar o espaço. Por isso, eu não vejo muito, sem o corretor de seguros, se falar em Open Insurance. Perfeito. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, se fala muito também na possibilidade, nesse mundo tão digital, na possibilidade desse tipo de evento, ao longo dos próximos anos, sofrer algum tipo de esvaziamento. A gente do Sincor São Paulo não acredita nisso. A gente acredita muito nessa coisa da Experian, essa coisa da gente, pelo menos a cada dois anos, fazer um grande encontro presencial, que tem uma força que o online, por melhor que seja, por reduzir custos, por aproximar as pessoas, claro que tem o seu lado bom, mas que isso daqui é algo que vai permanecer. Qual que é a tua visão a respeito desse tipo de encontro nosso? Eu acho que faz todo sentido. E acho que é muito mais lógico do que o online. Você não põe 10 mil pessoas online conversando. É humanamente impossível. Você até pode colocar 10 mil pessoas online no YouTube, a pessoa assiste e acabou, a pessoa não interage. E um evento desses, o grande diferencial é a interação. Se você andar pela feira aqui no Conec, você vai ver diretores presidentes das maiores seguradoras do Brasil, diretores comerciais de todas as seguradoras do Brasil, diretores de todos os níveis de todas as seguradoras, nos estandes das respectivas companhias, conversando, fazendo sala, nem que seja para dizer um oi, olha, eu estou aqui, eu sou o presidente. Isto faz uma diferença grande, porque, sabe, eu, corretor, vou parar e dizer, poxa vida, o presidente podia estar esquiando em Ilhabela e ele está no Conec conversando comigo. Então, eu acho que o olho a olho faz toda a diferença. Eu não vejo muita razão para um evento como esse se esvaziar. Pode ser que ele seja redesenhado, é outra história, é outra... Mas aí vai ser uma proposta diferente do mesmo tipo de evento. Perfeito. A tua opinião está bem alinhada a nós do Sincor São Paulo. Queria aproveitar também, nesse pouco tempo que você tem, mas muito rico, sempre o teu depoimento é muito rico para a gente. Aliás, você também sempre muito prudente em todas as suas colocações. Não vou te perguntar mais nada profundamente sobre a lei que acabou de ser aprovada. Tenho certeza que você vai escrever brilhantemente a tua opinião sobre isso. Aliás, a opinião tua é sempre independente, sempre admiro ser muito admirado pela tua independência. E eu queria te fazer um aproveitar isso. Você falou um pouco do cenário econômico mundial, de como isso pode repercutir no Brasil no próximo ano. Isso é um alerta e é importante. A gente está sempre acompanhando as tuas colunas para entender um pouco melhor e tomar decisões, inclusive em cima de tudo que você escreve. Eu uso muito como ferramenta até o que você escreve. Para investir, se vou investir mais, se contrato, se faço um investimento na minha corretora ou não. Então, eu só posso te agradecer sempre. Você falou desse cenário econômico. E eu não poderia deixar também de ampliar um pouco a pergunta, pelo brilhante advogado que você é, a questão desse sentimento da nossa sociedade hoje, da insegurança jurídica que parece que tomou conta da percepção geral da sociedade. Como é que é a tua visão disso? Veja, eu vou começar com o que aconteceu nos Estados Unidos essa semana. A gente acha que a coisa aqui está preta. Lá está mais preta ainda. Quando o próprio Partido Republicano tirou o presidente da Câmara, dos deputados, porque achou que o sujeito era de centro demais. Quer dizer, tem que ser mais radical. Então, a polarização é um problema mundial. A polarização não é um problema brasileiro. É evidente que no Brasil nós temos uma polarização, uma polarização importante. E essa polarização importante tem consequências muito sérias para o bem e para o mal. Quanto à insegurança jurídica, sem dúvida nenhuma, nós temos insegurança jurídica, mas eu acho que nós temos muito mais insegurança jurídica por conta das primeiras e segundas instâncias do que por conta do Supremo. Eu acho que o Supremo, nesse momento, ainda que com alguns exageros evidentes, o Supremo é o grande garantidor da democracia brasileira. O Supremo é quem está pagando para ver e está fechando o jogo. Agora, você tem insegurança jurídica? A hora que a primeira instância do Tribunal de São Paulo diz uma coisa, a segunda instância diz outra, vai para o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo não aceita a decisão, a posição do Superior Tribunal de Justiça e julga diferente. Então, como é que fica? Você tem uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, teoricamente, seria a última instância para discussão de questões não constitucionais e você tem o maior Tribunal de Justiça do Brasil que simplesmente não aceita pacificamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isso, sim, causa uma insegurança jurídica muito grande. Outra coisa que me preocupa um pouco é a queda da qualidade dos profissionais de direito. Eu não estou falando juiz, não estou falando advogado, não estou falando promotor, estou falando defensor nem delegado. Estou falando todos. Há uma evidente queda da qualidade do ensino e essa queda é facilmente mensurável nos exames da OAB. Os exames da OAB não têm 10% dos candidatos aprovados. E o Brasil tem 1.300 faculdades de direito. Quer dizer, 1.300 faculdades de direito é mais do que o mundo inteiro tem de faculdades de direito. Nós temos mais faculdades no Brasil que o mundo inteiro somado. E que formam profissionais não qualificados para o exercício da profissão. E que vão fazer concursos em São Paulo, no Rio, no Mato Grosso, em Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil inteiro. E vão fazer concursos para juiz, para promotor, para delegado, para defensor. Em algum momento, esse camarada tem sorte e faz a cruzinha certa e passa num desses exames. Como é que você vai lidar com um julgamento de alguém que não está tecnicamente capacitado para julgar? Aí sim, a insegurança jurídica me preocupa muito. É uma coisa que acontece, ou aconteceu, o pessoal já habituou, eu tenho uma equipe que está com a gente há muito tempo no escritório, mas era comum chegar e dizer olha só, nós ganhamos essa ação. Eu digo, que desastre nós termos de ganhar essa ação, porque nós tínhamos que perder essa ação. Essa ação não era uma ação para a gente ganhar. E a gente ganhar quer dizer que pode acontecer a situação contrária. Uma ação que a gente deveria ganhar, a gente perde. E como é que explica para o cliente que perdeu uma ação que o bom direito dizia que tinha que ganhar? Aí sim, eu fico muito preocupado com a insegurança jurídica. Perfeito. Uma resposta realmente que dá uma amplitude muito grande. E aproveitando para respeitar o tempo, que daqui a pouco você tem compromisso, que você é disputado aqui. Você tem um compromisso. Eu queria fazer uma última pergunta. Foi lançado um desafio aí, liderado pela FENACOR, de que até 2030 a ideia é dobrar a produção de seguros no Brasil, fazer com que se cresça o PIB brasileiro, aproveitando da tua sempre transparência e sinceridade, que é característica tua. Você acha que existem realmente condições para que isso seja atingido? Veja, se a gente não fizer nenhum seguro novo, de ramo novo, se a gente fizer só os seguros tradicionais, automóvel, transporte, incêndio, a gente tem mais do que condição de dobrar o mercado. 20% da frota de veículos é segurado. Menos de 10% das residências do Brasil são segurados. Menos de 30% dos transportes brasileiros são segurados. As empresas ou não têm seguros ou têm seguros muito mal feitos. Então, se a gente trabalhar só isso, dobrar é possível. Se você pensa que, além disso, nós temos o agronegócio crescendo brutalmente, o seguro rural crescendo brutalmente. Nós temos que, de alguma forma, trabalhar os riscos climáticos. Temos que trabalhar os riscos de responsabilidade, principalmente em função das invasões cibernéticas e dos crimes cibernéticos. Então, eu acredito que, com um pouquinho de boa vontade, um pouquinho, não precisa muita não, a gente dobra o mercado. Olha que bacana, que visão otimista, que tenho certeza que os nossos espectadores ficaram muito animados com isso. Porque essa opinião não é de qualquer um. Nico, muito obrigado. Realmente, com um pouquinho de tempo, você abre a cabeça da gente, fala para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Uma honra te receber aqui. Eu quero te levar lá para a sede do 5º para a gente conversar com mais calma e mais tempo. Na hora que você quiser. Na hora que você quiser, eu estou à disposição. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado, eu, Rogério, pela sua generosidade e pelos elogios que você me fez. Eu quase que acredito. Mais do que merecido. Mais do que merecido. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um episódio especialíssimo do Sim Pode Ouvir, edição especial Conec 2023. Fique ligado na nossa programação. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.